A Comissão de Orçamento deu parecer favorável ao projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2024. O texto estima um déficit para o próximo ano de R$ 3,6 bilhões. A LDO tem como finalidade direcionar a elaboração do orçamento anual de acordo com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidos no plano plurianual. Sobre o balanço financeiro dos primeiros meses de 2023, o secretário estadual de Fazenda, Leonardo Lobo, informou que as contas do Estado estão caminhando para o que foi previsto anteriormente, mas que no decorrer do ano podem existir alguns ajustes pontuais para o equilíbrio das contas. Por exemplo, em 2023, com razoável equilíbrio, como consegui demonstrar. Ou seja, a receita que o Executivo previu para o Estado, ela está se realizando tal como nós previmos. Ou seja, a receita e as despesas estão conversando. Para 2024, nós estamos observando que a despesa está um pouquinho maior do que a despesa, porque ela está se mantendo, ela tem um caráter de rigidez, mas que, como nós vamos agir de forma antecipada, vamos trazer essas discussões de forma antecipada, nós vamos ser capazes de superar essa questão do déficit de 3,6 bilhões. Nós vamos, junto com a Casa, fazer estudos e entregar propostas de medidas, entre agora e a própria apresentação da LOA, da Lei de Orçamentária Anual, para que nós conseguimos fazer o máximo esforço para tentar superar o déficit. O secretário de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha, falou sobre a necessidade do diálogo para a redução da dívida com a União, destacando o governo federal como o principal responsável pela situação econômica do Estado. A gente tem um problema grave no Estado do Rio de Janeiro, fruto de legislação nacional, que foi a Lei Complementar 192 e 194, que retirou do Estado do Rio de Janeiro a capacidade de arrecadação. Nós que entramos no regime de recuperação fiscal, considerando determinados pontos, e um deles era a receita que nós tínhamos, e aí você vem arrancar 10 bilhões de reais da receita. E, sem embargo, aumenta as despesas quando você também adota o piso nacional, e todos aqui entendemos da justiça com relação ao piso nacional, mas não dá para você retirar a receita, aumentar a despesa e achar que as coisas vão ficar da mesma forma. Então, obviamente que o governo federal tem responsabilidade sobre isso e precisa, de alguma forma, compensar e compensar rápido, né? Porque o Estado do Rio, e não só o Estado do Rio, todos os estados da federação precisam. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Arthur Monteiro, elogiou a transparência do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, de acordo com o parlamentar, apresenta a realidade da situação do Estado. Eu achei muito importante essa reunião e gostei muito da LDO, que foi encaminhada pelo governo aqui, que foi uma LDO na base da realidade, muito transparente. E o secretário de Planejamento, Nelson Rossi, secretário de Fazenda, Lobo, expôs muito bem e tenho certeza que a LERJ aqui, com todo o conjunto dos deputados, no nosso colegiado aqui, a gente vai propor alterações, medidas, que ajudem a melhorar a qualidade de vida de nossa população fluminense. O deputado André Corrêa, presidente da Comissão de Orçamento, avaliou a reunião como um marco inicial para entender os desafios do Estado. O parlamentar falou sobre o trabalho dos poderes executivo e legislativo na busca por mais recursos, diante do déficit previsto para o próximo triênio. A coisa é assim, a transparência do governo, porque é de explicitar que nós vamos ter um triênio de déficit, ou seja, com despesas acima das receitas. Então, nós estamos falando no triênio em 18 bilhões e que a gente precisa buscar ou diminuição de despesas ou novas receitas. E a gente, esse ano, a gente tem que, sobretudo o governo tem que estar atento, e a gente tem que trabalhar para buscar essas alternativas de como a gente vai preencher nos próximos três anos esse déficit de receita. Nós temos que buscar recursos alternativos e temos que olhar e gastar da melhor forma possível os investimentos. Porque, senão, a gente já vai começar a pagar a conta de não ter investimentos. E a gente não pode deixar, sobretudo o executivo tem que estar muito atento, eu já vivenciei essa experiência aqui na casa, no ano de 2017, 2016, onde foi um caos completo, atraso de servidores. Então, o Rio de Janeiro já amargou uma experiência muito negativa que não pode voltar.